Matriarca da família Pereira morre aos 91 anos. A matriarca do grupo Pereira, Eutrudes Pereira, faleceu nesta terça-feira aos 91 anos. Dona Trude, como era chamada, nasceu em 1930 em Itajaí e junto com o esposo Ignacio Pereira, já falecido, foi responsável pela criação do grupo, que compreende as redes Comper, Forte Atacadista, Atacado Bate Forte, Loja Sempre Forte e o Poço de Combustível. Morre o pai do prefeito, Fabrício Oliveira. José Oliveira, de 82 anos, pai do prefeito, Fabrício Oliveira, de Balneário Camboriú, faleceu na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo setor de comunicação da prefeitura por meio de uma nota de pesar. O prefeito, Fabrício, lamentou a perda pelas redes sociais. Seu Zé era comerciante aposentado e deixa, além da esposa, três filhos e cinco netos. Paramotor cai sobre fiação elétrica em Bombinhas. Dois ocupantes de um paramotor foram resgatados dos fios de alta tensão da Celeste, na manhã desta terça-feira, no bairro Sertãozinho, em Bombinhas. O paramotor sofreu uma pane e, em seguida, houve a queda. Ele só não atingiu o chão porque se enroscou nos fios de eletricidade. Os socorristas encontraram o piloto e o passageiro conscientes e sem ferimentos. Esses foram alguns dos destaques desta terça-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site, diarim.net.